Um lançador de cachorro do coração de serpente Homem só pela metade de água e forma de gente Não vale um tostão furado quem persegue o inocente E uma cena cruel que não sai da minha mente Pra salvar seu cachorrinho, coitado de um garotinho Foi morto covardemente Um garoto de dez anos, depois que fez a lição Pertinho da sua casa, brincava no quarteirão Com seu luluzinho branco, cachorro de estimação De repente igual um raio, vinha um lançador de cão O garoto assustado, pegou seu cão estimado E apertou no coração Com seu cãozinho nos braços, ele saiu na carreira Laçador barbeu atrás, igual onça pegadeira Vou laçar este moleque e arrastar pela poeira Foge, foge o luluzinho da laçada traiçoeira Embora eu seja arrastado, mas meu cãozinho adorado É uma flor de ninguém cheira Garoto perdeu a vida, nas mãos de um homem ruim Despedindo deste mundo, coitadinho disse assim Trate bem meu cachorrinho, que tem nome de marfim Papaizinho, mamãezinha, peço não chorem por mim Vocês precisam coragem A morte é uma passagem Pra vida que não tem fim Nossa justiça não falha A lei não está dormindo No fundo de uma prisão Vai ter fim este assassino Ele vai morrer nas grades Sem vela e em desatino É mais uma triste história Escrita pelo destino Depois do que aconteceu O cachorrinho morreu O cachorrinho morreu De saudade do menino